Pessoal, se estão correndo atrás, estão articulando, é porque estão com muito medo, desnecessário, não vejo motivo para isso, sinceramente, se esses caras fossem sérios, eles ficariam, não, beleza, de boa, faz isso daí para dar uma organizada no país, para melhorar, para não ter confusão, né? A gente não quer confusão, vocês não querem confusão, então vai lá, dá um jeito nisso daí, organiza as coisas para que o Brasil flua, não, eles querem ter todo o poder, todo o poder que, segundo a Constituição, emana do povo, mas eles estão querendo tudo isso para eles mandarem, desmandarem, fazer o que quer, como fizeram, né, mais de não sei quantas mil pessoas presas, morreu por clésão, né, foi apelidado de clésão, por culpa, segundo muitos deputados, senadores, jornalistas, desse camarada que está aí, é triste, é triste, triste saber que o nosso país foi jogado nas traças, foi jogado num buraco, não pode falar mais buraco negro, né, e esquecido, lá, um país tão bom, tão bonito, tão grande, e agora está vindo outro pior do que esse aí, é, quem tem condição, vai sair, quem conseguir sair daqui, vai sair, vai sobrar, para quem fez o L, porque a maioria, né, de quem fez o L, é, baixíssima, e para o restante aí da direita, que não vai conseguir também, mas quem tem, vai sair, ou vai mandar o seu dinheiro, né, para o dólar, para ter percas gigantescas, que é o que nos espera, porque estão cogitando sancionar o Brasil. Música Música